Alô, paixão! Saúde ao vivo aqui, bebê! Na cidade de Aratu! Fecha os olhos Tira uma roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma E meu desejo Que me leva Até o céu E surreal E bom demais Pena que toda vez Você que está apaixonado, escuta aí que é sucesso! E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outra alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E mais eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira uma roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que me acalma E meu desejo O meu desejo Que me leva Que me leva Até o céu E surreal E surreal E surreal E bom demais Amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A outra A outra São nojinho brabo do repertório Nooo